Olá, boa tarde. Vamos dar um giro pelos principais destaques da manhã dessa terça-feira aqui na Câmara dos Deputados. Uma manhã agitada com o início da votação em segundo turno da chamada PEC do Teto de Gastos no plenário Ulisses Guimarães. Expectativa grande para essa votação. Líderes governistas e o próprio relator dessa matéria na comissão especial esperam aí 370 votos, número bem superior aos 308 votos que a PEC precisa para ser então aprovada em segundo turno. Mas antes do início da discussão no plenário, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, recebeu na residência oficial deputados de oposição para discutir um outro assunto, a reforma política, já que a comissão especial sobre esse assunto deve ser instalada na tarde dessa terça-feira aqui na Câmara. Vamos ouvir o que os deputados de oposição falaram na saída desse encontro. Até dezembro nós temos uma dinâmica da comissão que vai ser instalada hoje, definimos algumas audiências públicas que nós vamos fazer para poder debater o que se considera fundamental, que é o sistema político brasileiro. Então foi só uma discussão para acerto de procedimento e obviamente que se não for possível votar até dezembro será a pauta do início do ano que vem. Tem, na verdade, duas iniciativas. Uma que vem do Senado, que é do senador Aécio Neves e Ferraço, que trata fundamentalmente de cláusula de barreira e de coligações. E nós somos contrários à cláusula de barreira. E aqui é uma discussão mais ampla sobre o sistema político e sobre o financiamento eleitoral. Então, aqui é uma abertura de debate. Não tem projeto, entende? Nós vamos começar a discutir essa questão para ver se se chega a algum ponto de consenso. Mas certamente não há nada a ser votado neste ano. É importante deixar claro para a sociedade que os partidos, tanto de esquerda e os partidos de direita, uma coisa já se tem um consenso importante, que é se discutir uma reforma para quem faz política. E a política, a sociedade civil organizada, ela tem que se mobilizar para dar sugestões e participar desse debate. Para aí sim, quando a gente for entrar no mérito, os partidos de verdade que fazem política, que militam, para que eles consigam encontrar soluções para que eles sobrevivam no sistema. E essas legendas, principalmente de aluguel, que existem apenas para fazer negócios, tanto no governo ou quanto na política, essas sim, a gente precisa encontrar uma solução para ser afastado definitivamente. A Câmara quer fazer a sua parte naquilo que é infra constitucional, naqueles temas que interessam à Câmara. Se o Senado vai fazer ou não, a comissão que vai ser instalada, que já tem presidente e relator, os dois estavam presentes, é discutir aquilo que é central para nós, que é sistema eleitoral, financiamento. Eu penso que abrimos um espaço. Nós não fechamos nenhuma opinião, mas a minha opinião é que é fundamental o financiamento público. Continua o não financiamento empresarial, mas é uma opinião pessoal minha. Nós não chegamos a bater o martelo a discutir esse ou aquele ponto. O encontro inaugurou algo bem raro nos últimos tempos, que é um diálogo entre a oposição e a presidência da Câmara. E o deputado José Guimarães comentou isso. O presidente demonstrou interesse em construir, a partir da conclusão da votação da PEC 241, que é polêmica, nós estamos numa luta contra essa PEC, porque entendemos que ela não é o melhor caminho para o Brasil. A partir disso, o presidente quer construir uma agenda dialogando com a oposição e o governo. Eu acho que foi uma reunião boa, abre espaço para um bom diálogo a favor do Brasil. O presidente Rodrigo Maia também esteve na manhã de hoje com centenas de manifestantes que vieram de vários lugares do país, especialmente do Nordeste, a Brasília, para discutir, para dialogar com o Supremo Tribunal Federal contra a proibição da vaquejada, uma festa que envolve perseguição de animais e que é típica do Nordeste brasileiro. Os manifestantes afirmam que não há maus tratos na chamada vaquejada moderna. O deputado Rodrigo Maia se dispôs a dialogar, a levar, a intermediar esse diálogo com o Supremo Tribunal Federal e a criar uma comissão especial aqui na Câmara para discutir uma lei que garanta o direito a essa prática. Se nós tivermos tempo, nós vamos construir uma peça legal, um marco legal, onde nós vamos resolver o problema da vaquejada, mas dando clareza à sociedade que nenhum de vocês, porque eu ouvi todos os discursos, conheço todos os deputados que falaram, que me antecederam, que nenhum de vocês está aqui para tratar de maltrato das animais. Muito pelo contrário. Então, se a gente tiver um prazo de diálogo com o Supremo, a gente vai ter condição de construir um marco regulatório correto, um dialogado com a sociedade e que mostre àqueles que têm a preocupação com os maus tratos dos animais que a vaquejada hoje não é a vaquejada do passado e que a gente tem condição de construir um esporte que atenda a cultura do nordestino, a cultura do brasileiro, mas mais do que isso garanta os 700 mil empregos que são gerados nessa atividade econômica e social da população brasileira. A Comissão Especial, que vai analisar a medida provisória do ensino médio, fez hoje a sua reunião de instalação e de discussão do plano de trabalho. Ficou definido que serão realizadas pelo menos quatro audiências públicas durante o mês de novembro. Cerca de 40 pessoas devem ser ouvidas nessas reuniões. E na Comissão de Seguridade Social e Família, uma discussão sobre o uso da biotecnologia no combate ao mosquito Aedes aegypti, em especial sobre um estudo realizado pela empresa Mosca Med, em conjunto com o Instituto de Pesquisa da Bahia, focado na esterilização dos machos do mosquito. O representante dessa empresa conversou com a gente, falou sobre como que esses estudos estão avançados e podem avançar ainda mais. Nós estamos a um passo do que seria cruzar esses testes de pilotos de campo para as aplicações operacionais. E a preocupação, deputada, que aí valeria muito que a comissão interferisse, é que não deixasse que essas pesquisas parassem no tempo, que apoiasse Fiocruz, que apoiasse Mosca Med, que apoiasse todas as instituições que estão trabalhando nisso e que estão precisando disso, de um estalo, para poder chegar nessa fase operacional. São os destaques da manhã dessa terça-feira. A expectativa no plenário é que a discussão sobre o segundo turno da PEC 241 se estenda aí durante toda a tarde de hoje. Para você, uma boa tarde.